E aí 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 e eu nunca vim à noite aqui Nunca, nunca, nunca vim à noite aqui, mano O Rafa foi, foi atacado, mano Nada, mano, é uma criatura, velho Galera Vocês viram, né, mano, que a gente acabou de ver ali uma Uma, cara, não sei o que, na verdade, pode ser, mano Uma criatura, um lobo Um lobisomem, mano, eu tô arrepiadão, velho Tô arrepiadão, mano Deixa eu ver se eu consigo abrir mais essa Oxi Mano, eu tô com um cag... Mano, eu tô com um cagasco e só eu sei, mano Galera Pra quem não sabe, mano O segurança Ele tá em acampamento aqui Não vou dizer minha selva, né, mano Mas ele tá em acampamento aqui na selva Em busca dos meninos dele, mano E assim Vocês viram no vídeo anterior que nós vimos algo Nós vimos, mano A gente viu Deixa eu ver se dá pra ver eu aqui, ó Mano, a gente viu Algo Na floresta, mano E não é algo tipo assim Ah, mano É um cachorrinho Ah, mano Não, não, mano É um gambá Nada, mano É uma criatura, velho E o segurança, mano Ele tá em acampamento Ele tá atrás dos meninos dele, mano E não é justo, mano Eu acabei de ver de novo, tá ligado? Vocês vão ver ali Não, na verdade eu não filmei Porque foi um caos inesperado, tá ligado? Mas assim, mano O segurança tá correndo risco, mano E eu vou resgatar ele lá Porque, mano É perigosíssimo, velho Eu não sei Nunca filmei a noite, mano Eu não sei nem como é que filma, tá ligado? Caramba Galera, eu não sei no que o segurança tá, mano Tá certo que eu conheço toda essa selva aqui, né, mano Mas eu não sei onde que ele tá Eu confesso que Assim, mano Eu nunca vim à noite aqui Nunca, nunca Nunca vim à noite aqui, mano E... E depois que eu vi a criatura, mano Depois que eu vi a cabeça da criatura, mano Cara, eu não consigo nem falar, mano Tô com medo Olha lá Acho que eu achei a segurança, mano Mano, ele tá acampando Em busca dos meninos dele Vocês viram, mano Que até o filhinho dele lá, mano O Rafa Foi... Foi atacado, mano Só que assim Vocês viram também No vídeo dele Você pode até ir lá ver Que ele foi... Mano, o que que aconteceu? Ele... Ele foi... Mano, as crianças sumiram, mano Tá ligado? As crianças que vieram acompanhar ele Os meninos, né, na verdade Que vieram acompanhar ele Sumiram, cara E... Ô, caramba Sou eu, mano Terrorista? Por que veio tão longe, velho? Ô, graças a Deus Você apareceu, cara Eu desci, desci Mais perto da fogueira possível Ô, segurança Eu... Eu não sei se... Como é que tá aí O bagulho dos meninos, mano Olha, galera Só vou explicar aqui O que que tá acontecendo, mano O segurança tá aqui, mano Na selva, por quê? Na floresta, na verdade Porque os meninos deles Sumiram, mano Ele encontrou o Rafa lá Mas o Rafa, com certeza Deve tá com o cu na mão, né Porque... Deve tá com o medão de... Ô, caramba Deve tá com... Mano, eu tô me assustando Até com a árvore, mano Olha aí, ó É, o negócio é muito rápido Hã? É muito rápido Esse negócio tá aqui Cara Eu vim aqui pra zoar Achei que você tava brincando Que tinha um monstro aqui Não E subiu 3 da minha equipe Eu recuperei o pão de queijo De embaixo Pra que tá cruz Porque é todo quebrado, cara Todo quebrado É uma surra Recuperei o Rafael lá embaixo Também Perto da... Da cruz também E os outros 2 Tô 5 de equipe, cara Eu tentei ligar Pra você Tentei chamar você Pra você vir me ajudar Cara, eu tô me arrepiando tudo, mano Segurança assim, ó Não quero te... Eu sei que você é um baita... Um bicho homem, mano Eu sei que você é um bicho que... Pra tá aqui sozinho, mano Numa selva que você não conhece Tá ligado? Você é sujeito homem Só que assim, mano Eu vi coisa, velho Eu vi coisa, cara Assim, ó Eu sei que tu tá com um objetivo Um foco aí, mas, mano Eu acho que você deveria Vim comigo, mano Porque Se eu falar Você não vai acreditar Você já deve ter escutado aqui, né No mato aqui Mas assim, ó Você escutou Mano Eu vi, cara Eu vi Não é coisa que... Tipo... A gente já viu um vulto preto Correr de um lado aqui Até lá no outro e voltar Não E você viu Você viu porque... Você viu o preto porque é noite Mas o bagulho é... É estranho, cara É Não é pra ver se é só carne Se é... Cara, eu tô com medo, velho Certo Ó, viado O que que é isso, cara? O que é isso? Vindo lá o barulho Vem segurança, mas olha aqui, ó Não sei se tu tá armado Mas eu trouxe a minha, mano Eu não trouxe A minha não tem esse negócio de pontinha laranja, não O negócio não cabe brincar tudo Cara, você tem... Cara, eu sei que você é... Polícia, essas coisas assim Mas você cometeu um erro grave, cara Devinho só em dois, mano Já levei em cinco daí, né? Não, mas aqui no caso A busca dos meninos, mano Foi... Vocês cometeram um erro, velho Porque aqui, ó Tinha que tá um na sua retaguarda, tá ligado? Cuidando pra cima Pra cima, velho Já vai saber o que que é isso, mano Tá ligado? Cara, vai dizer que esse bicho anda pelas árvores Vai saber Você já escutou... Eu vi ali Por isso que tava aquelas marcas nessa árvore Que sobe aí pra cima, aí, ó Olha essa grandeza, velho Ó, e você? Cadê a árvore, mãe? Ah, tá ligado Aqui, ó Ai, caramba Eu vou subir com você lá Mas eu vou apagar esse fogo aqui Apaga aí, mano Porque é o correto Ei, não sei se dá pra ver no celular, mano Mas aqui, ó Cara, de noite não dá pra ver, mano Mas eu consigo ver, tá ligado? Mas pelo celular não dá pra ver nada Vem cá, segurança Ô, Rafa, consegue ver aqui, ó Olha aqui, ó Lá em cima, lá Nossa, tô vendo todas as mãos ali Umas fadas, alguma coisa Uma estranha, né, velho O barulho que trouxe, né Oxe, mano, olha só Ai, caramba Cara, e aqui é um lugar propício, mano Pro bicho se criar, tá ligado? Aí não dá pra entrar, cara Aí eu tolei todo aí Olha as pegadas aí, ó Então, eu vi Eu vi de dia E sabe o que aconteceu, mano? Esse dia tava fazendo a janta com a minha esposa lá E meus filhos lá de cima, né Tá ligado? Que elas tem uma janela de cima, né Eles falaram que Me chamaram que Tipo assim Tipo, como é que posso falar? Apavoradão, tá ligado? Falando assim que Ô, pai, tu viu? Tu viu, pai? Falei assim O que, filhão? Eles viram uma parada Passando por trás do meu vidro, tá ligado? Por trás do vidro da casa Por trás do vidro Antes não vinha A gente só escutava de longe, tá ligado? O que será que quer? Ah, mano Que nem os inscritos tão falando, mano Que é lobisomem, velho Ah, eu não aprendi esse negócio de lobisomem, cara Ah, velho Eu boto fé Que nem eu falei Eu sou do interior, tá ligado? Do Paraná Mano Da mesma terra do Jono Tá lá, aqueles lados lá Mano Isso existe, velho Você acha? Isso existe Isso existe, velho Vamos subir? Vamos Vamos subir Vamos tentar Será que você tá bom assim? Não vai pegar fuga, né Na selva, mano? Eu vou dar lá um Uma enxaguada aí É? Vai mijar no fogo? Vou mijar no fogo Caralho, velho Que nojo Pode ser o papel Ó o mijão lá Mijão Mano Assim que se apaga fogo na floresta, mano Dando um mijão no fogo, tá ligado? Lá o mijão lá Lá, ó Tá certo que a mangueirinha Deve ser pequenininha, né? Ah, meu Deus Ó, mano Assim que se apaga fogo na floresta Mas assim, mano A gente tá brincando Mas o bagulho é... Nós estamos facilitando aqui, mano Parece um meio Cagando de fome Então, mano Tá, e... Como é que a gente vai achar o guri agora? Tá, mano Eu te aconselho a abortar a missão Nós procuramos a mãe de dia, mano De dia? Claro Tá, mano Próximo Próximo Obrigado.